Cangaceiro Balão Guilherme Alves dos Santos, era conhecido como o Cangaceiro Balão. Baiano da Vaza da Ema, nasceu em 1910, entrou para o cangaço após as vidas do seu pai e do seu irmão serem ceifadas pela volante do Sargento Inocêncio, no ano de 1929. Recebeu o apelido de Cangaceiro Balão por ter o peito estufado. Fez parte dos grupos de Lampião e Corisco, até se tornar chefe de um subgrupo. Em uma entrevista após o cangaço, falou que em seu primeiro combate gastou mais de 600 balas, contra a volante de Manuel Neto, um fato controverso, foi que o Cangaceiro Balão questionou a entrada das mulheres no cangaço. Elas não combatiam e precisava da proteção e atenção de outros cangaceiros. E ele acreditava também que o relacionamento no cangaço, os enfraqueciam nos combates, crendo na crença de simpatia do corpo fechado. Balão esteve presente no combate na Grota do Angico no ano de 1938. Levantou de sua barraca e meio ao fogo cruzado. E viu o líder dos cangaceiros caído no chão e outros de seus companheiros.